Ele está com medo, ele está falando muito do passado. Ele tem medo de se envolver com você dentro do relacionamento, mas você quer que ele seja o cara que você vai namorar, o cara com quem você vai ter um relacionamento sério. Você quer casar com ele. Olha esse vídeo até o fim, porque eu vou ter que explicar todo o passo a passo para conseguir reverter essa situação. Então, para quem não me conhece, sou flamengo, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Sou coitinha em relacionamento, tenho muitos anos que estou trabalhando com a mente, com comportamentos humanos, sou coitinha em neurociência. E aqui nesse canal, vou te ajudar a ser uma mulher feliz no amor, a entender como funciona a mente de um homem, como funciona nos segredos da sedução de um homem. E você vai poder seduzir um homem que você tem na cabeça, porque eu sei que cada mulher tem um homem específico na cabeça e você vai conseguir fazer ele ser apaixonado e ter um relacionamento sério. Eu sei que é muito difícil, sozinha, sem ajuda, entender os homens é muito complicado. Até eu que sou homem, às vezes eu não me entendo. Então, eu fiz um curso gratis, 100% gratis, um vídeo, que você vai poder acessar lá embaixo do vídeo. Você clica no link como entender a mente dos homens e você vai ter toda a explicação de como funciona um homem, por que ele vai fugir do relacionamento, por que ele vai voltar, por que ele vai ter medo de se envolver dentro do relacionamento. Tudo isso você vai ter dentro do curso. Então, vamos lá no assunto do vídeo. Ele tem medos. Ele está bloqueado no passado. É muito complicado, mas é muito, muito frequente aqui no Brasil, né? Quase todos os relacionamentos que você vai ter, vai ter esse problema do homem que tem medo. Por quê? Porque quando ele sabe que você ama ele, que você está apaixonada, que ele tem tudo o que ele quer, agora ele vai ligar, ele vai se pedir, ele vai se perguntar, será que eu sou pronto para um relacionamento? Será que é realmente isso que eu quero? Será que eu quero só essa mulher? E ele tem medos. Ele tem medos do quê? Ele tem medos do passado. Ele tem medo do passado. Ele tem medo de viver o que ele já viveu com pessoas que traumatizou ele. Mulher que traumatizou ele. Mas você não é psicóloga dele, você não é irmã dele, você não é mãe dele. Você é a futura namorada. Então, vamos ter que usar uma estratégia para mudar esse comportamento, fazer ele agir, fazer ele sair desse passado. Como? Você vai ter que, quando ele está falando isso, que vocês dois estão ficando, namorando, e que tem toda essa cumplicidade, você gosta dele, vocês estão saindo, está tudo bem, mas você gostaria que dê mais para um relacionamento saudável, e ele está bloqueando, está só aproveitando o momento, é porque ele está conectado só nas emoções. Então, vamos jogar com as emoções dele. Não jogar. Não é um brinquedo. Não é uma manipulação. Mas vamos ajudar ele a entender o que ele está perdendo. Como? Você vai falar para ele, Olha, eu entendo sua situação, eu entendo seu passado, e eu sou pronto para ter a paciência que precisa para você. O que vamos fazer? Vamos desacelerar, porque estamos indo muito rápido. Eu estou indo tão rápido, que para mim é desconfortável, porque eu quero coisas que você não está pronto ainda de me dar. Eu entendo sua situação. Isso são as palavras, mas nas atitudes, você vai limitar os carinhos. Vai muito, muito, muito limitar o sexo. E vai limitar os beijos. Diminuir a quantidade de beijos. Diminuir a quantidade de momentos íntimos. Mas você vai colocar toda a sua energia nos encontros. Você vai passar momentos muito bons com ele, vai conversar muito, vai rir muito com ele, vai fazer coisas novas com ele, vai dentro de restaurantes novos com ele, mas sem ter a atitude de um casal. Porque ele não quer. Ele não quer a atitude de casal. Então, assim, vendo que você está voltando numa atitude de amigas, ele vai ter medo da friendzone, da zona de amiga. Ele não quer você como amiga. Ele quer você como disponível para ele, mas não quer se envolver dentro do relacionamento. Ele não está pronto, não escolheu você ainda. Então, você tem que aumentar o positivo, aumentar o positivo com ele. Então, realmente, você não pode cobrar, não fazer ele se estressar com você, não fazer ele chorar. Nada de emoções negativas. Aumentar as emoções positivas. Montre o tanto que você é foda. E mulher excepcional. E você vai se maquiar mais, e você vai colocar mais fotos bonitas no Instagram. Cuidado com as fotos sexy. Tem outros vídeos no canal sobre isso. Você vai colocar mais fotos no Instagram, você vai ir lá no cabeleireiro, você vai trocar de corte de cabelo, você vai ter novos projetos na vida, você vai ter tantas coisas dentro da sua vida excepcional que você vai ter menos tempo para ele. O que vai acontecer na cabeça dele? Fala, eu quero essa mulher. Estou fazendo merda. Eu vou perder ela. Eu vou perder ela. Não quero. Ele vai ir atrás de você. Isso é só no momento que você vai cortar e vai falar, ok, eu entendi. Você não quer isso. Então, está tudo bem. Você tem o direito. Vamos ficar muito conectados. Eu adoro você, mas eu sei que você não será meu homem. Aí você vai mudar o jogo. É uma questão de atitude. Não pode só estar falando e cobrando, porque cobrando você vai criar hormônios negativos. Tem só uma hormônio negativa no corpo. Essa hormônio é suficiente para quebrar todo o relacionamento. É a mesma hormônio que os três. Então, você não vai cobrar, não vai ter ciúmes, não vai obrigar ele a ter amado, mas você vai ter uma atitude de, olha, eu entendo, mas isso está me doendo, me fazendo sofrer. Então, vamos votar uma estaca que eu gostava, que era a paquera, que era a conquista. Você vai ter que me conquistar de novo. Eu preciso te conquistar de novo. Porque se você não quer me comprar, aspas, né? Comprar pela vida, pela relacionamento, é que você ainda não tem confiança, você não acha que eu sou a mulher perfeita para a sua vida, e você não se veja passar o tempo todo comigo. Então, vou te mostrar, vamos votar, se conhecer mais, vou te mostrar o tanto que eu sou excepcionado. Faz essa estratégia, vai tentar isso, até agora, conversa, mais conversa, e seja uma mulher realmente foda, porque você, tá bom? Se inscreve no canal, vai lá assistir o vídeo para entender a mente dos homens, e as fases da conquista. Compartilha esse vídeo para amigas que precisam, e por favor, me deixa um comentário lá embaixo, só para me falar que você gostou do vídeo ou não, porque esse comentário vai me ajudar muito a crescer no canal, porque o YouTube vai puxar os vídeos que tem mais de comentário. Muito obrigado, espero que esse conselho te ajudou, te vejo a próxima para um outro vídeo.